Olá, seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou a Linda, criadora do Alquimia dos Perfumes. E neste mês de outubro, como você sabe, é dedicado às crianças. Pois bem, e hoje eu quero falar a respeito da última fragrância da linha das meninas superpoderosas. E no caso será a florzinha. Olha só que charme. E olha que perfume fofo. Pois bem, ele é um floral frutado lançado em 2019 e a perfumista que assina. Pois bem, a Verônica Casanova assina este trio superpoderoso. Então, se você ainda não conferiu a resenha da lindinha e da docinho, no box de formações vou deixar o link para que vocês possam conferir, tá bom? Pois bem, a florzinha apresenta uma fragrância deliciosa. Porém, diferentemente das anteriores, que trazia aquele aspecto gourmand, bem adocicado, que trazia também aquela ideia do marshmallow, esse aqui segue um caminho um pouco diferente. Logo no início do vídeo, eu compartilhei algumas informações relativas às meninas superpoderosas. E como você bem sabe, a florzinha é a líder, é aquela que está à frente, que comanda, que planeja as ações. Porém, ela muitas e muitas vezes pede ajuda da docinho e da lindinha. Vamos agora conferir as notas. No topo, iremos encontrar morango, pera e peônia. Notas de coração, íris, frésia e magnóia. E notas de base, patchouli, baunilha e almisca. Quando eu aplico sobre a pele, o que vem para mim logo de imediato é essa percepção de chiclete de morango. Sério, as vezes que eu utilizei esse perfume, já falei fazendo os testes, vinha realmente a ideia de chiclete de morango. De babalua, enfim. Muito, muito bom. De verdade. Então, temos aí a pera, temos também peônia e o morango. Esse trio trouxe justamente esse acorde maravilhoso. Diga-se de passagem, Os perfumes das meninas superpoderosos são maravilhosos, viu? Realmente. Então, peônia traz à tona essa percepção rosada, morango doce, frutado, um pouquinho cítrico, azedinho. E temos a pera que traz esse frescor, esse aspecto mais, digamos assim, mais leve. Então, esse trio trouxe pelo menos na minha pele aquela ideia de chiclete de morango. Não sei se você terá a mesma percepção, mas é o que aconteceu comigo, tá? Ao longo do tempo, nós iremos reparar com a essência, com a personalidade da florzinha. E aí, obviamente, nós iremos reparar com as flores, né? Temos íris, temos magnóvel. Bem, o que vem pra mim é uma percepção, pelo menos na minha pele, um pouquinho assabonetada. Mas não aquele sabonete que muita gente se depara nos perfumes ditos adultos, não é algo mais forte, não. Aqui você nota, assim, sabe aqueles sabonetes que tem tutti-frutti, morango, enfim, que muitas vezes é justamente para as crianças se empolgarem ali no banho? Pois bem. Mas é algo muito sutil, muito discreto, confortável mesmo, nada muito fora. A minha mãe percebeu muito mais o lado talcado. Então, pode ser que você perceba. Pra mim, viu mais esse lado um pouquinho, a sabonete parece muito elegante, finíssimo até. O lado abaunilhado é perceptível, sim, principalmente nessa base, nesse finzinho do perfume. Mas, assim, o lado abaunilhado, juntamente com o pátio ali, traz essa peça um pouquinho mais aquecida, um pouquinho mais densa, mas tudo isso de uma forma equilibrada, harmoniosa, perfeita realmente para as crianças. É um perfume fascinante. Mesmo ele não seguindo a onda ali do docinho e da lindinha que traz, você pega um pouquinho mais gourmand, mais cremoso, esse aqui, o florzinha, ele traz o equilíbrio. Você sente esse lado, é achicletado, você tem essas nuances abaunilhadas, mas eu vejo que esse perfume, ele traz realmente um equilíbrio, uma serenidade, chama muita atenção. Super gostoso. É um perfume adorável, que eu tenho certeza vai fazer sucesso. Eu confesso que eu fiquei amando os perfumes das minhas superpoderosas. Em relação a design, nós temos uma caixa muito colorida, com nuvens, em torno de rosa, azul, tensa e arco-íris. Aqui fala o seguinte, venha salvar o dia com a fragrância florzinha. Identifique-se com essa menina líder e tudo o que há de bom. E aqui nós temos o frasco, muito bonito. A trava é rosa. E o verso é assim. Pois bem, florzinha compõe o último perfume do trio, das minhas superpoderosas. Espero muito que você tenha gostado. É uma fragrância doce, alegre, vibrante, divertida, primaveril. Porém, dá para você usar em qualquer estação do ano. Um perfume que traz um equilíbrio, né, nesse doce. Então, ao longo do tempo, você percebe um lado confortável e floral mesmo. Até porque destaca a personagem. Vale muito a pena. Uma fragrância extremamente, virão de ser agradável e uma grande surpresa aí da Jequiti para os baixinhos. Eu gosto muito dos perfumes da Jequiti, principalmente os infantis, porque eles conseguem contemplar vários personagens, que é a alegria da criançada. Bem, deixe nos comentários se você já conheceu esse perfume, quais foram as suas percepções e qual o perfume da Jequiti infantil que você ficou bem empolgado em adquirir. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau.